Não, tudo bem, então. Vamos rever a promessa e vamos pagar a promessa. Finalmente! Bota fogo! Bora, bora! Eu vou começar já, não quer? Se o Botafogo voltar pra primeira divisão, o que que Maite Proença promete? Fico pelada! Fica! Eu vou ouvir só com uma colheira, assim, escrito Bota Fogo! Vai, Brasil! De nada, hein, Brasil! Vai, Brasil, não. Vai, Bota Fogo! Vai, Bota Fogo! Cumpriu ou não cumpriu a palavra? Não, quer dizer, cumpriu, mas acabou a luz aí, não falou. Vai acabar, de novo, Gabriel. Pra gente, cumpriu bem, né, querido? Pra gente, aqui. É, mas o negócio foi... Eu queria ter visto o botão, mas aqui é que nem na TV Globo a tarde. Vale a pena ver de novo, né? Olha, por você, que é o público, que não viu, porque esses aqui, eles viram, né? Estão todos satisfeitos e tal, mas eu acho que, né, já que não ficaram satisfeitos, a luz apagou, não sei, vai apagar de novo ou? Não, não, não. Agora é que não vai apagar de novo. Então eu vou fazer de novo aquilo, tudo que... Tá, obrigado, Maite. Eu vou fazer um curto, tá? Pra você chegar. Eu vou fazer um curto, tá? Eu vou fazer um curto. Eu vou fazer um curto. Agora a chapa... Duas são... Agora vai. Agora é luz até o final, né? Você vai me ajudar, Felipe? Perdão, já me desconcentrei, porque agora... Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ah, meu Deus. A luz não acaba, por favor. A luz não acaba, por favor. Eu vou ter que voltar os mamães. Velho, você também esqueceu a tua parte. Oh, é? Eles já viram? Eles não estão nem aí. Ai, meu Deus. Eu vou fazer um curto. Eu vou fazer um curto. Eu vou fazer um curto. Eu não sei quê, mas... Você vai fazer um curto. Eu não sei... Não vou brigar, galera. Uh, peguei. Agora tem um luva, isso, tia. Agora vai até o Grilas. Caramba. Eles pagam um pouco aqui, mas vale cada um. Ah, não é, você tá vendo? Eu vou ganhar mais, né, hoje? Claro. Ah, vai, eu dou o meu salário pra você, dona que vai entrar. Você poderia me ajudar um pouquinho aqui, a cumprir, a promessão? Quem tem de dia assiste o Chico Sassá. Meu Deus. Se eu arrepio, posso ajudar o resto? Ai, Botafogo, eu te amo, Botafogo. Obrigado, que campanha fantástica, a melhor campanha da história do Botafogo. Eu sempre gostei de Série B. Ele ia pra você. Eu vou abrir até lá. Sassá, valeu, Sassá. Valeu, Sassá, com todos os donos. Pé de coelho, segundo Sassá. Milton, Túlio, Donizete, Sérgio Manoel, Nilton Santos, Jefferson. Milton, viva a garincha aí. O dono é mais gostoso. Ai, ai. Não vou olhar onde você tava olhando, não. Ai, ai, ai. Vai ter. Tá, fechei o olho. Tô de olho fechado. Tô de olho... Tô que nem o Chaves. Entendeu? É agora. Tá rolando. Ah, agora tá rindo mesmo. Segura a luz, Gabriel. Ó, 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 ó. Eita. Agora, quando eu tava... Ai, Botafogo. Gol, é gol, é gol. Que golaça é o gol mais bonito da história do Botafogo, malandro. Meu Deus. Meu Deus. Vou lá pegar um negócio aqui, pera. Ô, Chico Sapa. Peraí, deixa aí. Cadê meu celular? Tá rolando. 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 Não, não. Olha. Botafogo, a gente te ama. Valeu fogão. A gente falou que ela ia ficar nua. Não falou que vocês iam ver. Tá, Panu, né? Brasil. Tá rolando. A gente tá no... Tem palavras, né? A gente tem palavras, né? A gente tem palavras, né? Não, não, não. Deixa eu ver, gente. Eles tão querendo o Deus. Pacaço, conversa. Pacaço, conversa. Pacaço, conversa. Pacaço, conversa. Pacaço, conversa. Quer mostrar? Então mostra. Tá, tá, vai, vai, vai. Uh! Eu sou tão botafoguense, tão botafoguense, tão botafoguense, que eu tatuei meu corpo todo pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri